Davi tinha 12,50 e comprou um caderno por 8,90. Qual a quantia que Davi ficou depois da compra? 13,40, 13,60, 13,80, 4 ou 4,10? Uma questão que caiu no concurso público. Então, olha só, Davi tinha 12,50 e comprou um caderno por 8,90. Então, quanto que ele ficou após? Então, nós vamos subtrair de 8,90. Olha só, subtração com vírgula. É isso que a questão desse concurso público queria saber. Quando vem uma prova de matemática, vem a primeira coisa, a adição e subtração. Mas não necessariamente eles vão cobrar subtração. E nessa prova, eles cobraram. Então, vamos lá. 0 menos 0 é quanto? É 0. 5 menos 9 não dá. Por quê? Porque 5 é menor que 9. Então, você pede emprestado para o vizinho, para o 2. E o 2, ele fica 1. E aqui fica 15. 15 menos 9 é 6. Tem uma vírgula aqui, a gente põe uma vírgula. 1 menos 8 não dá, porque 1 é menor que 8. Então, peço emprestado para o vizinho, peço emprestado para o 1. E 1, ele fica 0. E aqui fica 11. 11 menos 8, 3. Resposta, 3 e 60. Então, Davi tinha 12,50. Comprou um caderno por 8,90. Ele restou 3,60. Gabarito, letra B Brasil. Beleza, moçada? Fique com Deus. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.